Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Geek. Seja bem-vindo a mais um vídeo da série Criando um Simulador no Roblox. Galera, se você está gostando dessa série, chega logo socando dedo nesse like e se inscreva nesse canal se você não é inscrito. Você está vendo uma série top e não está inscrito. Pô galera, minha meta é chegar nos 5 mil inscritos e eu queria dar sua ajuda, queria pedir a sua ajuda para que a gente consiga bater essa meta de 5 mil inscritos. Beleza? Então na aula passada a gente estava trabalhando na nossa Geek, na nossa Shopping. E na aula de hoje a gente vai programar todo esse cara vem aqui para ele funcionar do jeito que ele vem funcionar. Não sei se eu vou conseguir fazer com que ele funcione completamente porque a programação ela é bem extensa, mas pelo menos a maior parte a gente vai conseguir. Beleza? Vamos lá para o vídeo! Então galera, a gente está aqui com o nosso Shopping aberto. Vamos clicar aqui em Main. Ó, tem o Mainzinho bem aqui. Vamos clicar no mais e a gente vai colocar um script local. Local Script. E esse local script que está dentro do Main, ele simplesmente vai controlar... Deixa eu fechar tudo isso aqui. Ele simplesmente vai controlar esses dois botões. Quando eu clicar em By, ele vai abrir. Quando eu clicar em Sell, ele vai fechar. E ele vai vender. Beleza, vamos lá. Fechou aqui. A primeira coisa que eu preciso é pegar o Replicator Storage. Replicator Storage. Aquele uma variável. Game. Aqui vocês já fizeram várias vezes. Get Service. Abre aspas. Replicator Storage. Vou pegar o botão. Então, chamar de SellButton é igual a Script. Como é que eu pego o SellButton? O SellButton é esse cara aqui. O SellButton que está dentro... Ele é o filho de Main. Então se ele é o filho de Main, é o primeiro voo do pai. ByParent, dois pontos. WaitForChildSellButton. Mesma coisa eu faço aqui para esse cara aqui do lado. Mesma coisa eu faço aqui para o cara do lado, aqui o local. By, ByButton. É igual a Script.Parent, dois pontos. WaitForChildSellButton. Certo? Vou fazer um pouquinho mais rápido, porque a gente... Isso aqui vocês já viram milhões e milhões de vezes. SellButton. Ponto. Agora vou criar... Vou conectar o MouseClick dentro dele. Mouse. ButtonClick. Um. Button1. Clique. Qual que é o botão 1? Qual que é o botão esquerdo do mouse? É um, dois e três, né? Então, esquerdo, direto, assim por diante. O mouse, Button1, clique. Dois pontos. Vou conectar. Toda vez que ele clicar... Você clicar dentro do SellButton, o que que vai acontecer? Function. Abre, fez parênteses. LocalResult. Agora, toda vez que você clicar em Sell, você vai vender... O seu... O seu... O seu... O seu dinheiro, né? Vai vender o seu músculo por dinheiro. Certo? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer uma... Vai vender esse cara através de um... De um... Uma função. A gente vai chamar uma função para... Para fazer com que esse cara venda. Para essa função, eu posso... Eu vou fazer ela como um Remote também. Então, toda vez que eu clicar em Sell, Ele vai enviar uma informação para o servidor dizendo que você quer vender os seus... Músculos. Beleza? Então, para isso, eu vou criar aqui, ó... Lift. Em vez de Remote. Então, Remote. Eu vou colocar o Remote Event. Esse Remote Event, eu vou colocar aqui... É... Sell. Olha, Sell. Sell. Ou seja, você vai vender alguma coisa. Abre e fecha parênteses. Beleza? Então, eu vou aqui, ó... ReplicatedStorage.remotes.Cell... FireServer. Abre e fecha parênteses. Beleza? Então, aqui, ó... Da feita que eu fiz um FireServer, eu preciso lá no servidor criar um OnServerEvent. Pra ouvir. Isso aqui tá gritando, tá falando e o servidor tem que tá ouvindo em algum lugar. Certo? Não vou ainda programar isso daqui ainda. Porque eu vou fazer mais uma outra coisa que é rapidinho aqui. Pra eu não precisar mais voltar pra esse script. Que é criar... Criar o BuyButton. Aqui, ó... BuyButton. O Buy só vai abrir essa tela bem aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó... BuyButton.MouseButton1.Clique... Connect. Abre parênteses. Function. Abre e fecha parênteses. Enter. O que esse cara vai fazer? Ele simplesmente vai fazer assim, ó... Script.Parent. Ou seja, o pai desse script aqui, que é o main. Eu vou pegar justamente esse ShoppingScreen. É... Ponto... ShoppingScreen.Visible. É igual a true. O certo, na verdade, era eu pegar... Do jeito que tá aqui, assim... ShoppingScreen é igual... Script.Parent. Dois pontos. Wait. O certo eu vou dar um wait. For child. Shopping. E depois... Fazer isso aqui. ShoppingScreen.Visible. É igual a true. Ou seja, fica visível. Por que que é melhor fazer assim? Porque eu tô esperando esse cara ficar pronto. Se esse cara não ficar pronto e eu já chamar aqui o botão... Pode dar erro no Roblox. Pode fechar o seu jogo e dar... É... Dá ruim. Certo? Então, é melhor você esperar as coisas acontecerem. Ficarem tudo pronto. Pra depois as variáveis ficarem prontas para inserir e serem usadas. Beleza. Vou faltar aqui. É... Primeiro que eu tenho que fazer é tirar esse cara daqui de visível. Vou clicar em Shopping... ShoppingScreen. E eu vou aqui em Visible. 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 E eu vou desmarcar. Pronto. Beleza. Vamos... Vamos executar aqui pra ver se tá funcionando. Beleza. Beleza. Eu vou clicar aqui em Buy. Pronto. Cliquei em Buy e voltou. Se eu clicar no X aqui, ó. Não sai. Por que que não sai? Porque eu não programei ainda o X de sair. Beleza. Vamos fechar aqui e vamos... Não. Não vamos mexer mais no... No Buy. Vamos mexer no CEL. Porque o CEL é importante. É... Beleza. Deixa eu ver aqui. Colocar o script. Tá. Ó. Chamei o CEL FireServer. Se eu chamei o CEL FireServer, eu preciso dentro do Remote TU o OnServerEvent. Então, vamos clicar aqui no Remote. E esse carinha vem aqui, exatamente como tá aqui. Eu posso fazer aqui embaixo. E é justamente isto que... É isso que eu vou fazer. Beleza. Então, vamos fazer aqui embaixo. Posso até copiar. Tô com muita preguiça hoje aqui. Eu vou copiar tudo isso daqui. Só não vou ter esse value. Porque eu não preciso passar valor nenhum. Quando eu quero vender. Eu só quero vender. Não quero passar valor. Certo. Então, da mesma forma que eu fiz aqui em cima. Ó. Verifiquei se a pasta do player existia. Eu também vou fazer aqui embaixo. Ctrl C. Pra ver se esse player existe. É um player normal. Se não é um bug. Ou se não é um hacker. Certo. Tá aqui. Beleza. Tudo tranquilo. O que que eu vou fazer agora? Simplesmente. Vou pegar aqui. Player. Ponto. Primeiro eu vou pegar quanto que tem de strength o player. Leader. Stats. Ponto. É. Money. Eu chamei de Money. Eu acho que eu chamei de Money. Deixa eu ver aqui. Stats. É. Money. Tá. Chamei de Money. É. Money. Ponto Value. Então. O dinheiro do player vai ser igual ao dinheiro que ele já tem. Vou copiar e colar aqui. O dinheiro que ele já tem. Mais o número de força que esse cara tem. Certo. Porque eu vou simplesmente transformar a força em dinheiro. O primeiro. Player. Ponto. É. Leader. Stats. Ponto. Strength. Th. No final. Ponto Value. Porque é o valor que eu quero. O Value daquele objeto. Então. Value. Então. Tudo aqui dentro. Só colocar mais. Vou botar aqui embaixo. Para todo mundo ver. Então. Player. LeaderStat. Money. Value. É igual ao mesmo valor que eu já tenho. Mais. O número de strength que o player tem. Depois que eu fizer isso. Eu preciso zerar essa strength. Para dizer que ele não tem mais nada. Então. Eu posso copiar tudo isso daqui. Copia. E eu coloco igual a. Zero. Então. Agora. Eu coloco. Que esse cara. Ele é igual a. Zero. Solamente. Estou. Vamos ver se está funcionando agora. Clica aqui em. Play. E vamos testar. Beleza. Vamos clicar aqui no. Chorotão. Vamos clicar vários vezes. Vamos ganhar. Opa. Tem alguma coisa errada aqui. Olha. Eu estou clicando. E ele está. Virando em dinheiro. Ah. Tem um detalhe. Que eu tenho certeza que é isso. Não é. Cadê? 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 Tá aqui. Não é lift. Como é que? Eu só fiz copiar. Viu que uma preguiça. Ela acontece. Olha o que acontece com a preguiça. Quando você é preguiçoso. Você trabalha duas vezes. Eu copiei isso aqui. Aqui. E. Deu ruim. Porque isso aqui não é lift. Isso daqui é. Cell. Foi isso que eu coloquei ali. Então aqui é. Cell. Não é lift. Ele estava. Ele estava dando. Server nos dois praticamente. Aqui. Estava dando bug geral. Deixa eu ver se eu coloquei. Cell ali também. No. É. Tá aqui ó. Cell Fire Service. Ótimo. Beleza. Agora força. Força. 300. Força. 400. Força. Agora eu vou vender. Cell. Beleza ó. Força. Fiquei com zero. E aqui ó. O money. Fiquei com 600. Ó. 600. Que que eu preciso fazer. Pra ficar que nem. O carinha lá do. Que nem os. O lift simulator. Eu preciso ficar magrelo. Na verdade né. Ele fica. Primeiro. Quando eu faço. A força. Tem que aumentar de tamanho. Quando eu vendo. Ele tem que ficar bem magrelinho. Pra voltar tudo ao normal. Certo. Então galera. Esse vídeo. Fica por aqui. É. Se você tá gostando dessa série. Solta logo o dedo nesse like. E. Se inscreve no canal. Se você não for inscrito. E. Não esquece de marcar. A. As notificações. Pra. Toda vez que eu postar um vídeo novo. Você ser notificado. Beleza galera. Até. A próxima. Aula. Falou. Tchau. 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 Tchau.